Olá amigo! Olá gente, tudo bem? Como vocês estão continuando aqui? Bom, todos aqui do Xterraptor Luxray vai aqui na frente Xter Mining Emporium Pessoal do Cadabra Acabei de derrotar esse daqui Mas se vocês verem Aqui atrás a gente tem Deixa ver se tem como a gente Deixa ver se tem como a gente passar aqui Acho que sim Vamos enfrentar mais treinadores Deixa eu ver o que eles vão falar Ahn Isso aqui não é playground Aqui a gente joga, batalha Deixa eu ver De carnav... O ginásio que eu ia falar Ahn É um tipo de treinadores tipo Solo, né O ground Bom, aqui Trabalhadores Ele vai ter um Onix E um Geodude Dois... Bom, eu peguei dois pogons inúteis Na verdade eu peguei um pogon inútil Porque a pedra não é afetada Então, Crunch Do Geodude É um ataque E um ataque Psíquico Não, ataque Super efetivo E ainda deixa Onix Crunch Eu não sei se Crunch é muito útil Um dos mais Onix Ou Sandstone Que 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 é bem forte Contra o meu Pocmon Eyes of Destruction É mais triste todo mundo Acho Não sei se... Acho que o grupo Z vai tankar É, o... Bom, eles conseguiram se matar Beleza Conseguimos, acho que Pegar Toda a XP é possível E a Sandstone continua E eu fui afetado Eu tomo muito dano Por ser um ataque Ground Stelix E... Stelix E um Graveller Bom, o Stelix Eu vou tentar dar um ataque Elétrico nele Mas eu não garanto Que vai fazer nada Stelix E olha lá Não afeta Stelix Porque ele é pedra Uma Force Palming Esse é bem útil Esse É, não Super efetivo Mas... Polimento de pedra Pra aumentar sua velocidade É que os monstros Tipo... Rocha Tem... Muita São muito lerdos E self dest... Desculpa gente pelo tosse Mas self destruction Não, né? Uh, tá que chato Não vai tankar Meu Luxury Não vai tankar Possivelmente o Lucario Também não vai tankar O Graveller Ele é mais forte Tá que chato E... Possivelmente o Stelix Também não vai tankar Não, ele vai tankar Só porque ele tem Muito HP Vamo ver Reveller fight Tentos armas Não vai acontecer nada Ainda bem Eu vou enviar o meu Hum... Vou enviar o meu Emporium Eu vou enviar o meu Cadabra Mas... Deu preguiça Eu vou enviar um Onix Belezura É... Eu vou matar 2 Poeiras Com uma Carredada só Porque eu vou usar Surf Em ambos Como... Fazer o Surf Não sei se... Vai ser tão forte assim Mas Emporium vai chegar A level 38 Rapidamente Ex-Find E o... Meu Onix também Vai... Ganhar bastante né Não vai ser um attack Então vamos lá Poeira... Poeira na level 38 Poeira na level 38 Então... Derrotamos os Trabalhadores Brainy e Welky Eu não gosto de jogar com a... Porque não é amador Eu acho que com amadores Bom... Vamos pegar aqui então Uns... Deixa eu só ver O que que tá aqui na frente Ah... Ainda bem que ele recupera os meus... Vamos colocar o Cadabra O Cadabra é um pouquinho mais forte nesse tipo de... Vamos pegar essa aqui Que eu não sei o que é Pegamos uma MaxPort 1 Ela recupera todo o HP Esse aqui... Eu não acho que tem alguma coisa... Se tiver... Se tiver... Se não tiver... Vamos usar o HP Up... Vamos ver... A gente tinha Team Galaxy Acho que o HP daqui a pouco já deve acabar... O HP acabou... Deixa eu... Pegar um outro HP aqui... Vamos ver que o HP acabou tá acabando... Mas a... Iron... A gente também já tá acabando... Tá gente... Ela não é tão longa assim... Ela... Mais aquela batalha ali com... O... 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 A Team Galaxy Dá a volta aqui que é melhor... Pegar os... Temos com os Pokémon... Os Botadores... Vamos aqui... Os Voadores aqui... E agora com a Team Galaxy... Se... O que vocês querem agora... Responsabilidade de identidade de Pokémon... Vocês não poderiam... Ter um... O que poder salvá-los... Agora... Nós somos a Team Galaxy... Nós somos o Pokémon... Fazemos o Pokémon o que quisermos... Isso aí brother... Bora... Usando... Não... Tá... Hum... Tá tentando voltar não... A gente do... A gente... A gente não pode perder... Então vamos lá... Antes de ter uma batalha... A sua mulher mesmo tem o Zubats... Que eu não me lembro... Não me lembro... Não me tira se tem o Zubats... Valeu, Zubats e... Cremlion... Osvosdos extremamente... Inúteis... No contexto geral... Que o Lucario... Cadabra... Vamo lá... O Cadabra... Se eu usar... Psy Bin... Psy Bin... Possivelmente vai ser super efetivo... Beleza... E... Possivelmente se o Lucario... Usar um ataque lutador... No... Possivelmente ele vai... Também... Ter um bom ataque... Force Palm... Ótimo ataque, não lembro se ele é psíquico ou é lutador, mas pelo seu ser é super efetivo, beleza, vamo lá. Eu vou enviar agora mais um Zubat, Zubat e um Stanky, Stanky que é venenoso. Usa Psycut, onda de psíquica, não afeta o Stanky que ele é noturno. Sou False Palm, ele por ser noturno, ataques noturnos, ataques lutadores e noturnos são um pouco mais efetivos. O Stanky usou o Night Slash, vai doer pra caramba porque eu sou psíquico e o ataque é noturno. Quadro tomei, Gravão Golbat, vou torcer para Q1. Vou usar aqui um Saib no Gobat, que ele é venenoso e torcer para que ele não tanque, mas ele tanque, beleza. Mas ele ficou confuso, isso é excelente. Confuso, eu vou parar um pouquinho de HP e torcer para que o Cadabra acerte o Bono Rush. Excelente, excelente. Excelente. Uma vez só, seu Golbat tenta destruir. Está confuso se ele se auto, se ele se machucar, beleza. Ele vai ser derrotado também, por ter tomado dano. Ele leva 37, meu Cadabra. Ele não vai apender pro Saibin. Crow Gunk. Ele é lutador e Poison, então ele toma 4 de Psíquico. Eu poderia usar, por exemplo, o meu Lux. Mas vou usar um Confusion porque eu sei que já é suficiente para ele. Refusion. Não pode estancar porque ele toma 4 dano de lutador. E vamos recuperar um pouquinho de HP. Lembrando que no fim da batalha ele vai recuperar também. Poding, sabe? Esse é o meu irmão Vamos voltar aqui Ele vai dar um ovo Esse ovo vai ter o que? Não sei dizer Deixa eu ver aqui A gente vai ter um Uma Shiny Store Uma aqui Mas acho que não vai ter um Pokémon A Shiny Store se não me lembra Evolui Roserade 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 Então vamos voltar aqui Vamos Deportar um Pokémon E se o meu irmão me lembra é isso mesmo Vamos aqui Antes da gente ir lá falar com o Lucas Vamos aqui pra falar com o Lucas você já pode falar Se você quiser Mas você vai ter uma série de coisas que você não vai poder fazer Na missão que ele te pedia Entre elas Ahn Entre elas Se o meu irmão me lembro Ir nos três lagos A gente vai precisar ir até os três lagos A gente vai ver no futuro Onde a gente vai poder capturar o lendário Pokémon Da vição de Amonde que eu esqueci o nome Mas Mas Pode ser uma série que a gente vai ver Daqui a pouco a gente vai tentar capturar ele Eu Eu vou depositar Vamos tomar Beleza Mas Vou deixar uma vaga aqui em aberto Mas daqui a pouco vocês vão ver pra onde a gente vai Bom Esse vídeo não vai poder ser muito comprido porque eu estou sem pouco de espaço Mas Ainda temos aí Doze minutinhos Bom A gente vai precisar voltar pra Iron Island Onde é muito bom a gente tá lá Eu não sei porque que eu quis Ahn Voltar né Já que eu Recuperar os programas Já que eu já tinha Ele vai me dar um ovo Esse ovo eu não sei o que vai ter Se eu me lembro Se eu me lembro esse ovo tem um É É um Pokémon É um Pokémon Ou um Pokémon Ele vai me dar um ovo Não lembro agora Que eu posso deixar ali Que cara Vamos pegar um Repelzinho aqui Aqui tem Um Repel Certo? Tem como você colocar um Uma coisa aqui Descer aqui Se você não lembra A gente desceu pra lá Se a gente for pra cá Não lembro o que tem Então eu vou descer aqui Só pra ver o que temos Só pra gente dar um último Aqui vai ter mais um Carinha pra lutar Vamos lutar com ele O filho da mãe Vamos esperar aqui Que ele luta aqui Vamo lá Workin' Pressing High E eu tô com um Pokémon errado de novo na frente E posso me tirar um Pokémon Pedra Pedra E eu tô com um Pokémon errado de novo na frente Falei Ele vai usar um Monix Deve ter um ataque Ah, ele tá com o Cadáver Ainda vi o Cadáver Na frente Vou ser Psy Cut Um ataque físico Não é o melhor Pokémon Usou Slam Slam Dói Dói Bom Vamo pôr aqui O Pony Terno vai ser muito interessante Se colocar um Estareptor 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 pra eu não fluir tanto Estareptor Vai Estareptor E tem um ataque muito bom Ainda vê que ele é pedra né Então Tem que tomar cuidado Conexão Slam Vai durar um pouquinho Mas ela deve tancar Close Combat Um ataque Um ataque Um ataque Um ataque Um ataque Deve ser o seguinte Pra tancar Não vai tancar não Óbvio Não vai tancar Super efetivo Mesmo assim Eu perdi a defesa Mas como ele é o último Unipok Vamos posmentir Do cara A gente vai ter bastante Vai tentar Usar um Graveler Ofcuma um Raveler Não Pode funcionar a batalha Não tem problema Graveler Inferno Close Combat Começar o próximo Um Graveler Que é a evolução do Jodude Seu algum problema Tudo vai fazendo cagada Fazendo cagadinha Assim, eu perdi mais defesa. Se ele fosse me atacar, eu ia sofrer muito dano. Level 38, aí o meu Staraptor. Chegou? Chegou até level 38, belezura. Mas se ele vai aprender, não. Beleza. Portcon wheeler, Warcraft, have a bye. Temos um Max Setter. Se a gente for de a pé aqui, eu acho melhor ele que a gente... de carrinho aqui. Repel acabou. Bom, eu estou sem repel, então eu vou usar um item que eu tenho aqui. Que se chama... Shining Stone, Magnet, Iron... Escape Rope, Recharge, Cleveland, Tag. Vou mandar o meu... Luxray. Vou trocar ele aqui. Ele evita que eu use... Atax Doom. Falei que eu ia ter... Olha, falei, olha. Post. Raveler. Raveler level 30. Luxray. Ramp. Porque eu sei que se ele vai usar self-destruction. Bom, quanto é ele? Acho melhor eu não usar o... Luxray. Eu vou usar... Não. Eu vou usar o... Estaraptor. Eu vou usar o... Reveller. Selector. Falei. Falei. Cough. Crita, 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 crita. Agora efetivo. 612, 612, B. Deixamos Aronteio, calvado de metal. Não sei o que vai depender disso. Metal, boa tarde. Favete. Aronteio. Perguntei. Arnaboo. Arnaboo, arnaboo. Vamos analisar quantos teclos de ataques piores. Aronteio. Não, mulher. Vamos lutar então agora sim ao bendito do lutador do ataque Graveler Graveler leva 33, Extractor Ataque de puta, dúvida de cara Vou usar aqui o meu ultimo repelzinho, eu não tenho, seria interessante usar, mas não neste momento. Acho que acabou o repel né. Vou ter que ir na raça mesmo. Vamos lá ver o que ficou bom que é. Vou pegar aquele ovo lá e já vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. E assim a gente pode ir embora. Da Iron. Iron. Nossa, agora a gente vai precisar ir para Snowport City. Snowport City. Monix. Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui. Acho que depois disso daqui acabou tudo. Bom, então a gente conseguiu aí também a Medita Pedra para levar o Rosarid. Rosarid que deve estar no level legal. Pensei em deixá-lo de fora da minha party. Mas ainda estou pensando em deixar outro tipo de Pokémon para fora. Bom, antes de tudo vamos já dar um... Vamos aqui já dar um... Um fly aqui para... A gente precisa subir lá para cima. Então vamos dar um fly aqui para... Eternia City. Bom, para ir para lá a gente vai precisar de duas coisas muito importantes. A gente sabe que lá a gente vai ter Pokémon tipo... Pedra. Tipo pedra e tipo... Hum... Tipo gelo, né? No começo também. Então... Eu vou ter que deixar dois... Vou ter que deixar dois Pokémon meus aqui. Para não poder levar um... Como eu estou já sem Pokémon... Eu acho que de noite eu não vou precisar. Então... Gosto que eu só dar um in-draw. No meu... E eu... E eu... E eu... Rosarid está 34. Deixa eu ver só as status aqui. Eu não tinha nem ataque poison. Eu tinha posto cut nela. Mas dá para tirar depois. Tempo mesmo. E agora eu vou vir para os Pokémon aqui. E vamos partir para cima. Onde a gente vai partir? A gente vai começar... Para depois terminar. E... Mas antes eu ainda vou precisar passar em algum lugar. Porque a gente só vai começar, né? A gente não vai... Nem chegar perto de onde tem que ser. É... Deixa eu ver aqui. A gente tem que estar aqui o... O centro aqui. A gente está aqui. Meu Deus. Cadê? Aqui. Eu vou comprar... Uns... Bastante repel. Se tiver max repel. Seria interessantíssimo. Esse aqui. Compra repel. Já tenho dois. Vou comprar. Mas... Cinco. A gente nunca sabe o que precisa. Que... Que o resto eu... É max repel. Beleza. Para uns 32. Que a gente vai precisar. Para caramba. Não. Não quero comprar mais. Agora eu comprei. Beleza. Consegui aqui então. Para seguir aqui. Então tá. Pronto. Pra gente poder seguir. Se eu não me lembro. É só a gente seguir reto aqui. Se eu não me lembro aqui. Vai ter uma rota. Certo. Uma rota. Eu acho que ele vai querer lutar. Bom. Vamos dar uma organizada aqui né. É. Bom. Ele vai ter um pouco mais. Tipo. Pedra né. Vamos trocar aqui. Depois a gente retróca. Vamo aqui. Roda. Ah lá. Bota pra nós. Vai. A gente vai chegar. Aonde a gente nem. Necessita. Chegar. Ele vai ter um Giodude. Eu acho que esse Giodude dele. Também fraco. Por exemplo. Eu quis. Eu falei. Você dá pra. Dá pra enfrentar de boa. Que aqui seria. Você entraria aqui. Em qualquer momento. Né. Você poderia entrar aqui. Vim aqui a qualquer momento. Beleza. Então tamo tamo. Okay. E ai. Editar. Ele vai vir agora. 1. 1. Vai continuar a batalha. Que é o onix mesmo. Faz a corrente. É, né? Não é efetivo, mas também não é horrível, né? Luxray, 346 Então derrotamos o Hiker Luiz Bom, aproveitando que ele tá com o Rock Smash Eu vou subir aqui em cima e vou pegar aquela Lembrando que eu estou criando isso, tá com o Rock Smash Strand E também derrotou como está Vou botar com essa Shriga aqui Que eu acho que ela tem um pouco bom, tipo um voador O tipo Fly, né? Também Ah, voador, beleza Tá com um pouco mais somente pra isso Um Rurru 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 E o meu set está muito maior que a do Rurru Vai ser meio complicado mesmo, até porque do level 36 pra 19 os Pokémon Os Pokémon tem pouca defesa em relação ao que eu teria Então estamos tão aqui Alexandra Se der uma picada em mim E pegamos Aonde? 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 Ele me deixa... Aí eu não lembro que ficou... Oi o status, quer dizer, ele vai deixar eu ser nervoso pra você... Bom, aqui então achamos um monte coroner. Certo? Só que... Óbvio. Eu vou ficar por aqui. Se vocês não gostaram. Gostou o like favorito? As coisas que vocês acharem necessárias. Se vocês não gostaram gente, até a próxima. Fui. Fui.